Olá pessoal do meu canal Eladio Tô Tonto Olha eu aqui Eu agora só venho com essa camisa do Seu Madruga Gostei, camisa toda preta imitando o Seu Madruga Vai ser agora meu uniforme, o uniforme de Eladio Holanda Corretor Pessoal vocês estão vendo? Eladio Holanda na área, bom dia, boa tarde, boa noite Olha a praia ali Olha a praia ali, 390 metros da praia Perto daqueles Namã Namã 1, Namã 2, Namã 3, Namã 4, Namã 5, Namã 6, Namã 7, Namã 8, Namã 9, Namã 10 No Golden Mar Olha o sol como está bonito O prédio que eu mais recomendo Só que eu tenho uma notícia muito ruim para dar deles, para vocês Vender o de 1 quarto Acabou todos o de 1 quarto Vocês não pegaram? Agora não tem mais Só tem agora 2 quartos A partir de 359 mil Com a entrega já para julho, pessoal Em cima da praia E tem a cobertura 840 mil com 113 metros A metragem de 2 quartos é na faixa de 57 Por aí Vamos adentrar ao local aqui Vamos adentrar Ver os elementos que estão trabalhando aqui na obra Boa tarde, pessoal Estão todos aqui trabalhando Hoje é uma sexta-feira que eu estou gravando Não sei quando é que vai ao ar Para mostrar para vocês De 2 quartos Esse elevador de carga já está funcionando Mas eu vou pela escada Para não atrapalhar o pessoal Porque isso vai atrasando a obra A pessoa está indo Então, pessoal Golden Mar É mais porque muita gente comprou comigo aqui Para fazer o acompanhamento E também Para vocês verem como está E para quem for querer comprar A hora é agora Porque A dona aqui Ela é bastante legal Está segurando os preços Para não aumentar E a tendência é de alta Nos materiais de construção Etc Eu vou tentar subir logo Para a gente ir para o sétimo Ver se dá para a gente filmar a cobertura Quando eu chegar no sétimo Já estou morto, né? Boa tarde Posso passar? Pode Pronto O rapaz está fazendo um serviço aqui Esse É serviço pesado, viu? Porque se errar É uma besteirinha aí Ó Quarto andar Só falta três Vou começar logo Filma na cobertura Porque eu não falei ainda Dessa cobertura para vocês São 113 metros 113 metros 840 mil Já estou no quinto Vão rezando pela minha alma Pela minha alma A terra do corpo Mas eu estou chegando Fazer que tenha aquelas reportagens, né? Estamos chegando Vamos ver aqui os indivíduos Pronto A gente vai chegar no sétimo Já é o próximo Vamos chegar E essa cobertura Ainda está disponível Uma delas Eu vou mostrar para vocês Rapaz, essa hora É a hora que as pernas andam sozinhas Ok, enfim A gente chegou Chegamos Vamos no sétimo andar Olha o vento Batei até a areia Olha o vento Muita terra, né? Ó Chegamos Vamos mostrar aqui A cobertura Boa tarde, meu amigo Quase não chegava vivo Mas cheguei Ó Aqui É a cobertura Com a área extra Vamos tentar entender Porque eu só vim aqui uma vez, né? A sala Faz muito tempo que eu vim Olha a vista do mar, meu Olha isso É muito bonito O Bessa O Caribeça, né? Que demais, né? E olha a sala Como é grande São 113 metros, né? Aí tem essa parte aqui Que é a cozinha Certo? Você modela a seu jeito O primeiro quarto Primeiro quarto Boa tarde, meu amigo Boa tarde O banheiro social Rapaz, a cobertura é de cinema, viu? É O segundo quarto Que é a suíte, né? Deixa eu mostrar só a vista Olha Aqui se o cara tomar um E for Gravar o vídeo aqui O cara cai, viu? Pisou aqui Já era, viu? Se for um bom homem Acorda no céu Se for Dependendo de quem seja Já acorda no inferno, né? Dois quartos E como é que sobe? Pra subir Ah, vai ter uma escada aqui Pronto Ele tava me explicando Vai ter uma escada aqui Certo? Que a gente tem acesso Mas tem como subir Normal? Pode subir, né? Pela escada normal Pronto Eu vou subir pela escada normal Mas vai ter uma escada aqui Certo? Cuidado Né? Pra quando vocês forem subir Pra não cair, né? Que acontece muito em cobertura O pessoal sobe Quando toma uma cerveja Quando sobe Não volta mais Já lá de cima Despenca Vamos ver aqui E pra quem for Que tiver agorizado aí Danada Meu primo fazia isso Ficava ali embaixo da escada Botar Olha na calcinha Da menina Então Cuidado pra vocês Quando forem subir ali Na escada Pra não pegar um Um tarado de plantão, né? Olha aqui A cobertura Meu primo fazia isso Na adolescência Mas rapaz Tome vergonha Ó Boa tarde, pessoal Aqui É o banheiro social E o outro quarto São 112 metros 840 mil Agora tem que ter grana E aí, mestre? Tem que ter grana Não, mestre? Ó Aí vai ficar a piscina, né? É Olha Mas até que se a gente analisar É o valor dela Pelo que ela oferece E o tamanho, né? É um apartamento Pra você morar em definitivo, né? Só a vista Com a área dessa Toda pra você Realmente tá valendo Muito a pena, né? Vamos ver agora Os apartamentos padrões Tchau, mestre Tchau, pessoal Tchau Rapaz, o mestre já tá Aqui, tu tá lá embaixo Da golinha É onde Onde está o óleo? Você lembra desse desenho? Sim, o desenho Onde está o óleo, né? Ele tava Lá embaixo comigo Vamos agora pro sexto andar Pra ver os apartamentos padrões Que aqui é a cobertura 840 mil Vocês já viram Como é Agora vamos ver o sexto andar Que o sexto andar É um apartamento padrão normal E aí no sexto A gente desce E termina o vídeo, né? Agora que entrou terra Com força no meu olho Entrou, viu? São os perigos da obra, né? Ó, o sexto andar São os andares padrões, né? Todos ficam iguais, né? Temos o Nascente Norte A cozinha A sala Ó, se você pegar um andar alto Ainda dá pra ver o mar A partir de 359 No primeiro andar Aí vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Ó, o preço dele tá bom, viu? Com elevador Vai ter piscina Lá em cima, certo? Aqui um quarto Banheiro social Banheiro não é pequeno E o segundo quarto Certo? Tô filmando rapidinho Porque senão não dá Tenta filmar tudo, né? Vamos descer mais um andar Porque aqui tá muito parou Então eu filmei O de dois quartos Nascente Norte Quinto andar Eu filmei o de dois quartos Nascente Norte Aí a gente tem os dois sul, ó Tem um de um quarto aqui Mas não tem mais Não adianta eu filmar Nascente Norte Nascente de um quarto E aqui os dois sul Os dois frente e rua Tem esse Esse aqui é o andar mais alto Que tem, acho que é o quarto andar Ó, vista pra praia Frente e rua Marchando Aqui a cozinha Carnaval Sambano Aí aqui Um dos quartos Banheiro social E o segundo quarto É grande os apartamentos De Carla, viu? É muito grande Carla A dona de construtora Mais linda do mundo Eu brinco com ela Quer dizer que é a dona de construtora Mais linda Não tem Não tem Aqui em João Pessoa A gente diz Não tem pareia É a dona de construtora Mais linda Ó, esse é o segundo O Posição Sul Que também tá disponível Esse aqui, pessoal Até a data da gravação Do vídeo Tem Aqui é a cozinha Com a área de serviço Até a data da gravação Do vídeo Ele tem disponível No sétimo andar Com vaga coberta 390 E pouco Acho que é 394 Mas assim Eu consigo um desconto Na Black Friday, viu? Eu tô conseguindo aqui 5 mil de sinal E o complemento de sinal Pra 90 dias, viu? E esse tem vista Por mal Não se acorde Olha o vento Olha o cabelo Eita Aí aqui um quarto Banheiro Suíte E o segundo quarto Com esse janelão Incrível Pessoal Quem puder dar like Se inscrever E comentar Ativar as notificações Eu agradeço E Lembrem-se também Que tem aquela casa No Bessa 799 mil Tá muito barato Casa não acha, viu? Deus abençoe a todos Se cuidem Energia positiva sempre Lembrem-se A vingança nunca é plena Mata a alma E envenena A frase do seu Madruga Lembra? O ator Ramon Valdez É uma frase interessante Pra gente lembrar hoje E refletir De que não vale a pena Que o mal Que o mal por si só Ele se destrói Valeu pessoal Deus abençoe a todos Se cuidem Eu não soube a pena E a frase do seu Madruga E a frase do seu Madruga E a frase do seu Madruga